mas ao mesmo tempo depois temos essa personagem da Echo que também me estranha por exemplo, tu não estranhaste eu ter defendido que a Echo não tinha personalidade uma vez que só podia repetir aquilo que Narciso dizia é que bom pronto, porque no fundo a pergunta que me fazes é se ela só repete aquilo que ela ouve existe personalidade na Echo no fundo é essa, essa é a pergunta eu acho que existe algo de genuíno nas coisas que nós dizemos, nem seja na forma que nós apresentamos porque o que nós estamos a fazer aqui não é mais do que ecoar muito mal feito aquilo que um monte de pessoas já falaram lá pra trás mas existe algo de criação no que nós estamos a fazer eu não acredito que aquilo que nós estejamos a fazer é meramente uma repetição até porque enfim há poluição, há asneiras há gravação, há podcast há formatos então ao mesmo tempo eu acho que existe algo puramente genuíno o problema da Echo é que ela vai repetir exatamente aquilo que foi dito nas últimas palavras tu sabes que existe um conto só pra contar isso muito rápido o ouvinte vai pesquisar quem é que fez isso que eu agora não me lembro mas houve uma pessoa que era escritor e que teve a brilhante ideia de escrever o Dom Quixote do Cervantes e ele queria escrever o Dom Quixote do Cervantes ele reescreveu a obra era palavra por palavra e ele queria publicar o Dom Quixote e aquilo que é curioso é que as pessoas que leram essa segunda versão do Dom Quixote dizia que ela era incrivelmente mais pobre do que a primeira apesar dela ser igualzinha substancialmente incrivelmente mais pobre e aí tu pensas mas mas por que? e a resposta é engraçado porque parece que ela foi uma criação nova apesar de ser as mesmas palavras porque o Cervantes quando escreveu o Dom Quixote foi num determinado contexto e isso parece que está na obra apesar de não estar lá mas parece que está existe o momento em que ele escreveu o que ele estava a sentir naquele momento isso se reflete e aí é estranho porque mas refletão onde é que está isso? voltamos um bocado a ideia parece que é meio transcendente nesse sentido mas enfim isso pode dizer duas coisas eu estou um bocado aí com os vitalistas eu acredito que quando tu ecoas alguém tu estás a criar algo novo apesar disso ela existe algo genuíno e que a segunda coisa é ela também não partilha da mesma qualidade do que aquilo que não foi eco pode ser melhor ou pior eu por acaso nunca tinha ouvido essa história da cópia do Cervantes mas eu acho que se calhar é isso que é o interessante do ecoar e do eco é que as palavras quando por exemplo nós acabámos de citar imensa gente desde Zizek Platão Nietzsche nós basicamente estamos a ecoar uma carrada dos nossos ídolos da filosofia mas acho que há qualquer coisa de novo que nós introduzimos e isso deve-se não só já à nossa forma de pré-compreender toda a questão mas também de o contexto em que nós estamos a colocar um contexto que acho e não parece que nenhum dos autores que nós citámos necessariamente se referiu eu acho que isso é o que torna giro o próprio eco é porque o eco não é uma mera repetição é é exatamente uma uma ligeira reinterpretação dedicada ao momento exato dedicada ao momento excelente palavra eu acho que é exatamente isso porque aquilo que nós ecoamos é um recorte da realidade e não é só de nós de nós e eu acho que é isso que é interessante com o Narciso mas o meu ponto de dizer que é um recorte da realidade é porque nós recortamos exatamente esse aspecto da realidade e aí eu acho que aquilo que tu estavas a dizer é porque o momento em que nós nos encontramos por alguma razão foi aquele recorte da realidade que nós queríamos apresentar acho que esses recortes trazem algo de ti algo que é aquilo que tu és e é por isso que eles juntam então o eco a eco com o Narciso porque essas realidades que ecoam e vão demonstrar aquilo que tu és o João Tordo ele está ele escreveu um livro sobre escrever livros ele está a dar dicas a escritores de como escrever livros e ele responde perguntas muito muito básicas e aqui há uma pergunta ele respondeu sobre o que sobre o que é que eu escrevo e aí ele ele diz ele aqui está a citar o Neil Gaiman e ele que diz começa por contar as histórias que só tu podes contar porque haverá sempre melhores escritores do que tu escritores mais inteligentes haverá sempre pessoas que são muito melhores a fazer isto ou aquilo mas apenas tu és tu cabe aqui no contexto nesse sentido de que ao mesmo tempo nós contamos as nossas histórias também ecoando há sempre uma influência e eu acho que é isso que seria giro se houvesse um eco se calhar mais eficiente na tua história que tu contaste do Cervantes porque ele realmente poderia contar episódios muito parecidos mas perdeu mas perdeu o contexto e perdeu-se completamente dele mesmo ficou exato exatamente exatamente ele não esse foi o ponto ele podia ecoar a história do Cervantes para que a gente pode falar de um monte de pessoas a gente pode falar do Joseph Campbell por exemplo que ele falou de como se fazer uma narrativa ele falava dos arquétipos assim como Jung vai falar e que eles voltam eles ecoam todas as boas histórias o sábio o herói existe sempre essas figuras arquétipas que vão voltando em todas as histórias e em diferentes contextos ficção científica Star Wars magia Harry Potter no Tolkien existem essas mesmas figuras o Dumbledore o Gandalf e o Yoda são um sábio eles são a mesma figura arquétipa que ecoou então esse é o ponto só que eles ecoaram de uma forma de que se estava a contar uma história que era própria e que era única então assim nós podemos ecoar escrevendo uma história que só nós podemos contar porque somos nós há uma história que é um eco de outra e que não sei até que ponto é que é decente naquilo que faz que é o sétimo episódio do Star Wars que claramente é uma cópia do quarto não o exemplo é o Cervantes aí aí é a história do Cervantes claramente claramente não é assim que se faz as coisas inovador e a pensar num contexto diferente não 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 aquilo isso pronto fica isso outra situação gira de ecos e de narcisos mas eu acho que é isto que também cria interesse no eco é que realmente nós precisamos de ecoar e ouvir os ecos dos outros essa que eu acho que é a parte que é muito importante há um diálogo do Sócrates que é o Tieteto em que ele encontra-se com esse prodígio que era o Tieteto e muita gente diz que o Sócrates que eu tenho que falar com esse rapaz que o rapaz é genial e e quando ele vai falar com o Tieteto e vai nesse contexto da da maieutica e da discussão que nós estamos a ter agora que os gregos já tinham mais uma vez não dizemos nada de novo e basicamente o Tieteto ele apresenta a ideia ecoando a ideia de Protágoras que foi professor dele e a ideia era que o homem é medida de todas as coisas que no fundo foi a indigestão intelectual do Berkeley lá à frente porque ele não chegou a outra conclusão que não o homem é medida de todas as coisas porque só há o homem e ele só há o Berkeley na verdade tudo o resto é criação mental enfim ele vai dizer que o homem é medida de todas as coisas com base nessa ideia porque nós verdadeiramente não conseguimos apreender os objetos nós apenas apreendemos a nossa própria relação com o objeto tu não apreendes tu não vês o objeto tu apreendes a visão que é tua que foste tu que criaste e ele vai falar em diversas coisas quando tu diz que tu não podes verdadeiramente falar de propriedade dos objetos se nós formos falar que a caverna é fria nós estamos a falar apenas que nós temos frio na caverna ou que o toque dela é da nossa relação com sim sim e tu podes dizer ah mas tu podes medir podes medir sim mas se é frio ou quente é abstrato é abstrato se é frio ou não exato exato e aquele valor que aparece no termômetro ele não significa nada no fundo sabe sem ser é a velha pergunta se uma árvore cair sozinha numa floresta ela faz barulho isso é uma é uma pergunta filosófica antiquíssima e é um pouco essa ideia é porque nós até hoje cientificamente enfim produz ondas sonoras mas produz som o som é fabricado pelo nosso timpano então talvez não é é um pouco essa ideia de que o homem é medida de todas as coisas se faz muito ou pouco barulho a árvore que cai é o homem que diz é a pessoa que processiona e pronto e a ideia do e a ideia depois era que o Sócrates ele ele acha que não o Sócrates ele não o homem não é a medida de todas as coisas e e porque ele está a defender a ideia de que existe a verdade por si que nem tudo é relação que nem tudo é opinião que nem tudo é percepção e uma das coisas que ele está a dizer entre parênteses já agora antes de explicar o argumento só para dar essa que é muita gira eu de uma forma simples ele está a perguntar por que que o teu mestre ensinou-te isto sendo que se tu discordares a tua opinião tem tanto valor quanto a dela por que ensinar uma teoria de relatividade de que a verdade é a processão a uma turma de alunos se um deles discordar na opinião do professor eles podiam muito bem ouvir o que está a discordar do que ele a opinião dele não vale mais nem menos por que propagar por que publicar um livro sobre isso a não ser que tu acredites que tu estejas a acrescentar certo não vale a pena é um pouco essa ideia se nós acreditássemos verdadeiramente nisso de que o que vale é a opinião por que fazer o que quer que seja a gente acaba um bocado por cair em ideias meio modernas de niilismo e a ideia dele é manta de retalhos repara se tu fizeste quando tu faz alguma coisa qual é a primeira reação de uma pessoa quando acha que ouviu um fantasma uma pessoa que acha que viu um fantasma qual é a primeira reação está assustada fica assustada a primeira reação se ela tiver acompanhada é apontar para aquilo e dizer tu viste aquilo tu viste o mesmo que eu certo tu vais procurar uma confirmação da pessoa que está ao teu lado para ver se aquela realidade está ali ou não e se a pessoa disser que ela não viu epa eu vou acreditar nela deve ser os meus sentidos que me enganaram provavelmente eu acho que isso até traz novamente aquela discussão do transcendente de haver uma realidade que se torna objetificada através da perceção do outro através da ajuda que o outro te traz a perceber a realidade isso traz efeitos eu acho que o que eu estou a dizer não é propriamente racional nós todos fazemos isso eu acho que é extremamente racional pronto racional no sentido que eu estou aqui a contrapor o racional de instintivo eu também acho que é racional no sentido de inteligente só que não é propriamente uma coisa que nós pensemos antes de fazer eu estou a falar de racional porque existe um processo lógico existe uma lógica sim em fazer isso concordo plenamente só que eu estou a dizer no sentido evolutivo eu estou a dizer que nós fizemos isso no sentido evolutivo para a nossa sobrevivência mas o meu ponto é essa ideia de manta de retalhos é que eu não estou preso nos meus sentidos e ajo de forma que eu não esteja preso nos meus sentidos mesmo que eu não saiba porque eu procuro a confirmação constante do outro se eu escrevo alguma coisa que eu acho que está muito bom eu não vou ficar contente a pensar que alguns ficam que eu escrevi a melhor obra do mundo a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar a outra pessoa porque eu e não é porque eu preciso desse feedback dessa pessoa eu preciso que ela me confirme se aquilo está bom ou não ou seja e a realidade ela vai se construindo como se fosse um castelinho ela vai se construindo com base em vários pontos de vista e esse é o ponto depois da manta de retalhos é que é quase como se fosse um quadro do Picasso se tu unir as opiniões o suficiente eu não consigo ver o mundo com os teus olhos tu nesse momento estás a ver aqui a minha cara de determinada maneira e eu ver a tua e cada um do seu ponto de vista que lindo enfim e a ideia é que se for possível através até do diálogo em pintar um quadro e chamá-lo realidade com vários pontos de vista diferentes nós chegamos a um quadro meio que do Picasso já agora cubista exatamente um quadro cubista do Picasso em que há vários pontos de vista diferentes refletidos numa mesma imagem e que demonstram a verdade digamos assim e nessa ideia de que é necessário deixar e é que a expressão de qualquer um é válida e é necessária que seja dito esses ecos e essas vozes de seja quem for para expressar o que seja para se revelar determinada dor determinado pensamento angústias inquietações é no fundo a proposta do do ex da caverna assumimos que nós estamos aqui presos e e o nosso desejo mais profundo é ouvir pessoas que tragam novas perspetivas tal como um quadro de Picasso que nos apresenta um ponto de vista que nós ainda não vimos e que acrescenta a nossa realidade seja para que nós simplesmente pintemos as paredes da nossa caverna como uma pintura rupestre porque afinal de contas talvez a gente não consiga sair daqui mas ou que tente de fato talvez a gente chegue à conclusão que alguma vez saímos e como nós assumimos de antemão que nós não sabemos de nada a verdade é que nós não somos indiferentes a isto nós queremos saber e queremos trazer convidados esse primeiro episódio foi só eu e o Dudu a discutir mas não será assim até porque a gente não tem grande coisa de novo a trazer sem ser um bocado de nós mesmos e pretendemos trazer artistas escritores pensadores e esperemos que gostem das nossas entrevistas um pouco de tudo por isso convidamos desde já todos os ouvintes de agora em diante a participarem neste desafio de fazerem ecoar as vossas opiniões por mais que possam ser cópias daquilo que já tenha sido pensado anteriormente só podemos criar algo de novo ou dar uma nova profundidade a tudo aquilo que foi dito se houver uma discussão saudável e em que se façam novamente ecoar as opiniões estão assim convidados a participar nas perguntas que vamos partilhar e que colocámos aqui neste pequeno vídeo pequeno que já vai assim um bocado longo e que também vamos partilhar no subreddit no reddit no instagram no discord twitter no youtube especialmente e gostávamos de ter comentários a dizer o que é que vocês acham estes episódios precisam mesmo de muita investigação é por isso que também só vais fazer de uma vez por mês mas e também nunca vamos conseguir abranger a quantidade imesurável que a filosofia e estas temáticas trazem e por isso é sempre bom haver este contacto com quem nos esteja a ouvir da caverna e não temos problemas nenhum mandem mandem e-mails falem conosco digam é pá olha vocês os dois não percebem ponta de aquilo que estão a dizer é a minha não digam só isso até porque assim também não acrescentam nada ao quadro mas enfim digam o que acham digam concordam com o Sócrates eu sinceramente podem me chamar de estúpido mas têm que dizer porque é que eu sou estúpido exatamente que é para eu deixar de ser estúpido exatamente por isso façam-se ecos desta caverna pois ainda existe muito para onde explorar nestas sombras eu sou o Eduardo e assim me despeço eu sou o Fábio e até já não vou não há muitos mais despedidos pronto eu sou o Fábio eu sou o Fábio eu sou o Fábio Obrigado.